Como ensinar uma criança a responder eu e parar de falar na terceira pessoa? Por exemplo, é muito comum no espectro autista quando você pergunta quem quer andar de carro? E a criança autista responde você ou o Theo e não responde eu. E aí, como é que a gente faz para ensinar então uma criança a responder? A responder eu, eu quero, sou eu e integrar e entender que ele é essa essência, essa pessoa. Nós temos algumas alternativas para ensinar essa criança a dizer eu e todas elas envolvem o uso de material concreto, que pode ser gesto ou pode ser uma ficha, um cartazinho escrito eu. Nós vamos usar para que isso fique de forma visualmente e sensorial para auxiliar essa criança a responder. Porque o que acontece? Quando ela está começando a falar, está aprendendo a falar, ela aprendeu a ecoar, a repetir o que você está dizendo. Então, como isso é um dos estágios pelo qual o comportamento verbal passa, aí você responde, você ensina assim para ela. Então, fala, quem que é isso? É o Theo? Daí, ele fala, é o Theo. Ou você fala, você quer? Daí, ele fala, você quer? Ele entende e ele repete. Só que ele não está entendendo a comunicação como ela deve ser feita. Claro que a gente precisa de um apoio da fundo, porque isso envolve muitas questões ali da linguagem. Da parte comportamental, como que a gente pode ajudar. Então, nós vamos ajudar a criança fazendo esses gestos. Então, quem quer o suco? Daí, você não vai dar a resposta. Você vai pegar a mãozinha da criança e vai colocar assim no corpinho dela e vai dizer, eu, fala, eu. Como ela está na fase de repetir, ela vai dizer, eu, entendi, suco de uva. E você vai entregar quando ele falar eu. Daí, você vai fazer isso várias vezes por dia. Fazer uma pergunta e, na sequência da pergunta, um gesto ou um cartãozinho. Escrito eu e vai pedir para ele falar eu. E aí, todas as vezes que você fizer uma pergunta, diversas vezes por dia, você vai fazer ele responder. Até que ele esteja repetindo sozinho. Quando chegar nesse momento que ele repete, todas as vezes que você fala eu, você não vai fazer assim para ele te imitar. Você vai pegar a mão dele e vai dar ajuda física só no corpinho dele, da criança. Aí, você vai tirando a sua ajuda física. Então, quem que é esse? Pega a mãozinha dele. E... Você vai tirar o u do apoio verbal. Você só vai dizer o começo da palavra eu. E vai dizer e... E aí, ele vai dizer eu, porque ele aprendeu a fazer isso. Muito bem. E aí, você vai tirando o apoio verbal e deixando o gestual. Quem que é esse? E... E daí, você vai dar só o iniciozinho do e. E a criança vai falar eu. Até o ponto que você tira toda a dica verbal sua. E aí, você vai dizer para ele quem que é esse. Você vai dar um modelo do que ele tem que fazer com oral. E aí, vai dar o material, o apoio concreto. E ele vai dizer eu. Qualquer uma dessas etapas que a criança não faça, você volta para o anterior. Tá? Até o momento que você vai perguntar. E ele, com independência, vai fazer sozinho eu. Isso é importante. E você pode usar essa técnica para ensinar outras coisas que sejam importantes para a criança aprender. Então, a mesma coisa quando você quer ensinar ela a responder você. Você pode ensinar da mesma maneira. Fazendo, então, o gesto de apontar para outra criança ou para você, quem é que está perguntando. Isso é importante. Isso vai ajudar seu pequeno. Faça e me manda notícias aqui nos comentários ou no direct do Instagram. Se você acha esse vídeo importante, dá um joinha. E aprenda aqui com vídeos semanais que nós postamos. Um beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho